Executamos os caras, rapaz, é meu, rapaz, é meu O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo, o Flamengo é seleção, escuta o que eu digo Papo, papo Fala nação rubro negra, isso aqui é Flamengo Antes de falar do conteúdo do canal, galera, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho e compartilhe com amigos e familiares no Instagram, no Facebook E principalmente nos grupos do WhatsApp, que fala sobre o nosso negão É muito importante, galera, que vocês ativem o sininho para receber todas as notificações do canal Que é muito top, você dando like vai nos ajudar E se você assistir o vídeo até o final, você vai ver um conteúdo top E além de nos ajudar, eu ficarei grato, tamo junto, galera Notícias com Flá Tavares Uma notícia lançada no Twitter causa polêmica A notícia diz que o meia do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, será jogador do Flamengo em 2020 O canal Flá Tavares trabalha com seriedade e com a verdade E essa matéria é fake news Não existe nenhuma possibilidade do Ganso jogar no Mengão Isso foi uma brincadeira de mau gosto nas redes sociais que bombou pelo país Vale lembrar que Paulo Henrique Ganso não é aquele mesmo jogador que apareceu no cenário futebolístico A má fase tem sido grande E nesse elenco do Flamengo, não há espaço para esse jogador Então, desmentido essa fake news, galera Tamo junto!